Essa cidade é como uma grande buceta, esperando pra ser fonteirada Kill up, kill up, kill up, kill up, kill up Chaterra Digada Oi, Vanessa, você acha que vai comer? Eu não acho que dá pra comer, vem ver que dá por ela Por que não? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau